A Defesa Civil ainda faz o levantamento dos efeitos do temporal com queda de granizo, que atingiu várias regiões do estado no anoitecer desta quinta-feira. Em Bento Gonçalves, as rajadas de vento ultrapassaram os 100 km por hora. Ruas ficaram alagadas e mais de 20 casas foram destelhadas. Vamos ver se há previsão de mais chuva para o Rio Grande do Sul. Os gaúchos podem ficar tranquilos porque não há risco de temporais nos próximos dias. O final de semana vai ser marcado pela grande variação de nebulosidade e por temperaturas mais amenas. Amanhã o dia começa com sol e nevoeiros na maioria das regiões. No extremo sul e no leste gaúcho ainda há possibilidade de pancadas isoladas no período da tarde. O sábado vai ser nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 25 graus. Chove ao entardecer no litoral norte. A mínima é de 16 em Torres. No norte do estado, o sol intercala com curtos períodos de chuva. Em Erechim, os termômetros marcam 22 graus. A região central vai ter um sábado parcialmente nublado. Faz 14 graus pela manhã em Cachoeira do Sul. Já na fronteira oeste, o sol predomina ao longo do dia. Em Itaqui, a máxima é de 24. No domingo, a massa de ar seco mantém o tempo firme, com sol e poucas nuvens. As temperaturas permanecem baixas ao amanhecer. Em mais uma etapa da interiorização, a comitiva do governo do estado visitou municípios no litoral norte. O governador Tarso Genro participou de aula inaugural de programas sociais e vistoriou obras na região. Jaqueline é chefe de família. Sozinha, cria seis filhos. Ela quer trabalhar na construção civil. Eu quero aprender para mim mesmo, fazer minhas coisas em casa. Quando eu precisar, não tenho que pagar um, pagar o outro para fazer. Então, eu mesma posso fazer dentro da minha casa minhas arrumações de instalação, encanamento. Suzete também quer se profissionalizar e trabalhar em canteiro de obras. Só tenho uma filha que trabalha, né? Meu marido é doente, né? Então, só eu, então, para ajudar ela. Alzira já é profissional da área. Na época, eu fiz o curso para fazer minha casa. E aí, se expandiu. Além de fazer minha casa, ainda continuei fazendo o curso. Me achei na construção civil e estou realizada. As três participaram da aula inaugural do programa Cimento e Batom em Torres, que abriu a interiorização do governo gaúcho no litoral norte. O objetivo é capacitar mulheres beneficiárias do Bolsa Família e do RS Mais Igual. Essa oficina, ela possibilita que as mulheres depois venham a ingressar no Pronatec Lilás, ou seja, cursos específicos para as mulheres, dialogando com os arranjos produtivos locais. E também, sejam aí possíveis usuárias do nosso crédito Lilás. Ou seja, depois que a mulher já tem uma qualificação, nós podemos, inclusive, através desse processo de mobilização da Rede Lilás, oferecer uma alternativa material, ou seja, um crédito específico para estimular o empreendedorismo feminino. Nós articulamos com o conjunto de secretarias do Estado, ações como essa que visam qualificar as pessoas, sobretudo, aqui no caso, mulheres, chefes de família, para que possam passar por um outro patamar de qualidade de vida, qualificar sua atividade profissional, e que possam, em breve, não depender mais da transferência de renda que o governo federal e o governo do Estado alcançam a elas, para que elas possam ter um novo momento na vida das suas famílias. O governo também visitou as obras do Centro de Referência para Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. O prédio deve ficar pronto até o final do ano. O segundo centro de referência será construído na outra ponta do litoral norte, em Balneário Pinhal. Ainda em Torres, o governador vistoriou obras da Metroplan para asfaltar 17 ruas com recursos de quase 4 milhões de reais, priorizados na consulta popular. A ampla maioria dos prefeitos, como a nossa prefeita aqui de Torres, está fazendo um trabalho extraordinário, que a coisa só funciona quando tem uma relação do governo do Estado, da Prefeitura e do governo federal. E é isso que está acontecendo, esse alinhamento institucional. Então, eu tenho dito que no começo do governo eu ia para o interior e tinha 90% era cobrança, 10% agradecimento, e o agradecimento era só pela presença do governador. Agora é o contrário, 90% agradecimento e 10% as pessoas colocam as novas demandas, as novas pretensões. Então, é a prova que está dando certo. Em terra de areia, o governo itinerante entregou um caminhão para a cooperativa de agricultores familiares da região. Em Arroio do Sal, Tarso Genro ouviu de autoridades locais como recursos públicos estão sendo aplicados em áreas essenciais como educação e saúde. A Santa Casa de Porto Alegre comemora os 25 anos do primeiro transplante de pulmão. A instituição é pioneira no procedimento na América Latina. Dona Janete ganhou um pulmão novo há menos de seis meses. Seu avanildo já faz mais tempo. Foi em janeiro de 2012. E Fernanda pode dizer que renasceu duas vezes. Em 2007, ganhou o primeiro órgão, que depois de dois anos rejeitou e foi novamente para a fila de espera. É uma luta a dia a dia, você fica aguardando, ansiosa, pela oportunidade de poder respirar, poder viver normalmente, curtir a tua família. O encontro de hoje foi um misto de emoção e agradecimentos. A Santa Casa já transplantou pacientes de 19 estados brasileiros e de nove países. Desde o início, já fez 460 cirurgias, o que significa 60% de todas já realizadas no país. O doutor José Camargo falou de novas tecnologias disponíveis na área e da ansiedade durante a preparação do feito histórico. Quando surgiu o doador e nós tínhamos um receptor em lista, o único receptor esperando internado, porque tão pobre não tinha condições de usar o oxigênio em casa, ele esperou durante seis meses internado. E aí surgiu um doador compatível e aí a gente afasta todos os medos, faz de conta que tem coragem e impossibilitado de recuar, vai adiante. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes, hoje no Rio Grande do Sul, existem 61 pessoas na lista de espera esperando por um pulmão. E a única alternativa para salvar essas vidas é a doação de órgãos. O Rio Grande do Sul foi líder em número de doações de órgãos durante mais de 20 anos, mas nos últimos tempos caiu para oitavo lugar. O transplante tem essa característica, é a única forma de tratamento médico que depende da sociedade para que ela mesma seja beneficiada. Então as campanhas de doação de órgãos devem ser permanentes para que a gente dê algum sentido ao esforço médico e institucional que investiram em transplante. Durante a cerimônia, o presidente do Banrisul, Túlio Zamin, anunciou apoio financeiro para impulsionar os procedimentos no Estado. O Banco do Estado do Banrisul estará apoiando esses investimentos que estão sendo planejados pela Santa Casa através do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Graças a Deus, ao doador, eu estou aqui agora e tenho muito, muito a agradecer. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição ao meio-dia e 30. Nós voltamos na segunda às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite para você e um bom final de semana. Boa noite para você.